Hoje, eu não preciso de nada, pois eu tenho você aqui. Estou feliz, minha amada, pois eu tenho você aqui. Todo o tempo que eu esperei, agora eu sei, Não foi em vão, você veio matar a saudade, E trouxe a felicidade, pro meu coração. Todo este tempo eu fiquei sem ter ninguém, Sempre esperando por você, meu grande bem. Eu tinha quase tudo, só me faltava você, E agora, bem feliz, eu posso até dizer. Hoje, eu não preciso de nada, pois eu tenho você aqui. Estou feliz, minha amada, pois eu tenho você aqui. Agora eu sei que o nosso amor existe, Nunca mais eu vou ser triste, Nunca mais eu vou chorar. Eu sei que vou ficar sempre ao seu lado, Um eterno apaixonado, Nunca mais eu vou mudar. Todo este tempo eu fiquei sem ter ninguém, Sempre esperando por você, meu grande bem. Eu tinha quase tudo, só me faltava você, E agora, bem feliz, eu posso até dizer. Hoje, eu não preciso de nada, Pois eu tenho você aqui. Estou feliz, minha amada, Pois eu tenho você aqui. Pois eu tenho você aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.